Eu decidi chamar à história a Sinfonia das Cores, porque quando a professora Anabela me deu o quadro, eu vi seis caixas em que as cores misturavam e cada uma tinha uma harmonia própria. A história conta que um ser vindo de outro mundo, chamado Sir Ténis, tinha sido antenado em recém-nascido. Esse ser chamava-se Sinfonia. Sinfonia era um ser curioso que gostava muito de nadar pelas águas do mar e descobrir tudo o que existia à sua volta. Um certo dia, ela vê um raio de sol muito forte furar as águas do mar e, movida pela curiosidade, ela vai ver o que está a acontecer. Quando tenta tocar na luz, a luz desfaz-se e vê um pedaço de madeira a cair pelas profundezas do mar pela escuridão. Quando tenta agarrar e consegue, leva para a praia e observa que é um armário pequenino e, quando abre esse armário, observa que lá dentro estão seis caixas. Essas caixas, cada uma delas era um planeta diferente e cada um com a sua característica própria e beleza interior. O quinto e o sexto de planetas, no início eram planetas independentes, mas ela percebeu que eles não podiam viver um sem o outro porque um completava só o outro. Então passaram a ser cinco planetas. Quando ficou lá a contemplar os planetas, viu um estrão do outro lado da praia e decidiu ir e dirigir-se lá e ver o que se passava. Então viu que estava uma cavidade perfeita feita na areia e ficou a observar o que se passava. Começa a mexer na areia e, de repente, encontra uma coisa mole, um objeto mole que brilhava. Esse objeto era uma estrela que tinha caído do céu. Então, como essa estrela era quente, ela achou que ficava bem ao pé dos planetas. Então decidiu ir por onde estavam os planetas e decidiu colocá-la no meio destes. Estes, sem a acreditar, começam a levitar e formam um sistema solar como o que nós conhecemos hoje. A história, no final, conta como é que se deu origem ao nosso sistema solar. Apesar de serem cinco planetas, cada um deles, uns ficaram como estavam e outros dividiram-se e formaram outras características diferentes das que tinham antes. Depois, com isto tudo, formou-se o nosso sistema solar. Mas todos perguntam o que aconteceu à sinfonia. A sinfonia tornou-se na nossa galáxia porque, como diz, como ela era muito curiosa, a chama do desejo de conhecer e aprender mais sobre o que existe em seu redor ainda não se apagou. Por isso é que a galáxia tem oito braços.